Salve plastimodelistas, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo no canal e no vídeo de hoje eu estarei mostrando para vocês como utilizar o Mr. Waitering Colors na cor Ground Brown, que foi a que eu escolhi para aplicar aqui nos cabides de armas do nosso modelo F-15. Então acompanha aí como foi a aplicação para chegarmos nesse resultado aqui. Bora lá! Foram previamente, além de aplicado o verniz, eu lixei as peças após essa aplicação com lixa 2000 e também com filtro de café. Aquela mesma dica que eu dei da outra vez. Dá um pedacinho de filtro, você dá uma lixada para deixar a superfície o mais lisa possível para que o nosso Waitering aqui possa escorrer pelas linhas. Então sem mais delongas, eu vou aqui abrir. Vamos pegar um pouquinho. Sempre use um pincel fino para que não carregue demais o efeito. Pode ser diluído, eu aqui não vou diluir, vou aplicar direto para vocês terem uma ideia de como que é. Sempre é preferível usar o efeito da gravidade. Então vamos aplicar um pouquinho aqui nessa peça. E vocês podem ver que ele já vai... Deixa eu só focar aqui, como ele vai escorrendo no sentido da gravidade. Então você vem aqui, não suja de forma exagerada a peça, você só umedece. E deixa que a gravidade faz o resto. Deixa eu só fazer as outras partezinhas. Então você vem aqui, aplica. Quando vê que está secando, pode ver que está correndo bem. Então uma animal eu apliquei em alguns pontos ou você sobrecarrega um ponto só. Eu estou aqui fazendo para vocês terem uma noção. E ela já vai preenchendo. Deixa eu só focar aqui. E ela já vai preenchendo as demais linhas. Gostei bastante, ele está grosso. Apesar de não estar diluído e ser um pouquinho mais grosso, está fluindo bem. Então é mais uma ferramenta. Eu chamo de ferramenta, né? Que ajuda você sem precisar ficar fazendo aqueles malabarismos com mistura. Apesar de eu mesmo utilizar em algumas vezes aquelas misturas de tinta óleo. Eu gosto muito de usar os materiais específicos porque eles facilitam a nossa vida. Principalmente a minha, que eu dependo de tempo. Eu preciso fluir as montagens, atender na loja, fazer aqui os vídeos para vocês. Então eu não posso ficar perdendo muito tempo em alquimias malucas. Eu preciso render. Então isso aqui vem de encontro ao que eu preciso. Ao invés de ficar aqui perdendo quase 20 minutos para fazer uma mistura de washing. Eu simplesmente abro o pote e uso. Aqui vocês estão vendo ao vivo. Então é bem interessante. Gostei muito da forma como ele fica. O tom é muito bonito também. Qualquer efeito que você coloque aqui, o que acontece com o washing? Eu já tenho outros vídeos no canal que eu aplico no Super Tucano. Para quem não acompanhou, eu deixo no card aí depois. O legal do washing, cada etapa agora que vai vindo no modelo vai acrescentando o grau de realismo. E como eu falo, agora é que a gente começa a colocar uma cara de kit realista. Ele sai aquele aspecto de brinquedo que fica aquela pintura seca e começa a ter aquela tridimensionalidade em todas as camadas. Que são aquela diferenciação que faz de um kit bem feito de um kit que praticamente é um brinquedo. Então quando a gente busca o alto grau de realismo, você tem que estar cercado de material adequado para conseguir chegar a um resultado realmente satisfatório. Se consegue com aquela mistura do óleo convencional, se consegue, claro que consegue. Mas o modelista tem que ter muita experiência para acertar e não fazer alguma caca. Então esse aqui ele facilita bastante. Você que não tem experiência em fazer misturas de washing e brincar de alquimista. Esse item aqui ele é bem interessante e facilita muito a vida do modelista. Podem ver que eu não sujo a peça. Eu deixo ela só nos pontos. Uma animal, uma que outra borradinha que acontece. Mas é, isso aqui vai sair depois que vocês vão ver na hora que eu limpar. Então o que eu faço? Eu evito aquela sujeirama maluca porque o washing ele altera o tom da cor por baixo. Então você não pode fazer aquela meleca. Ah, mas eu vi no canal. Não, você não pode fazer e ponto final. Aquela meleca toda não é o correto. Tá? O washing bem feito, ele é feito de forma limpa, sem aquela melecança, sem você precisar estar sujando em demasiado as peças. O ideal é você sempre fazer o washing o mais simples possível. Porque aqui, quanto mais você sujar, mais você vai precisar raspar na peça e usar algum diluente para tirar. Então o que acontece? Você acaba danificando a pintura que você batalhou tanto para conseguir. Por isso que eu evito muito fazer aquele washing sujo, né? Aquele washing extremamente de manchar todo o kit. Até as pessoas que fazem isso tem um pouquinho de preguiça porque elas não querem preencher linha por linha, né? E demora bem mais fazer da forma como eu estou fazendo. Mas eu sempre priorizo pelo acabamento da pintura que eu fiz. Então eu tive aqui um trabalhão para fazer essa marmorização. E aí eu vou arrancar tudo porque eu vou ter que tirar esse washing depois. E vou ter que ficar aqui raspando, raspando, raspando. Não, eu preencho só as linhas, só o que precisa. E depois eu venho com o algodão. Eu deixei aqui uns cotonetes aqui, ó. Depois eu venho com o algodão e limpo a peça. Beleza? Eu vou ir fazendo aqui nos demais pedaços. E logo mais vocês acompanham eu retirando das peças. Vamos lá então. Vou dar uma acelerada no vídeo para vocês acompanharem. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Então pessoal, depois de aplicado em algumas partes o nosso Mr. Waitering, eu aguardei secar por cerca de 5 a 10 minutos, não vou deixar muito mais, porque sempre aquela história, quanto mais você deixar secar, mais difícil fica de tirar e o objetivo aqui não é raspar tanto a pintura. Então agora com um cotonete aqui, eu vou iniciar a retirada do excesso, então eu vou colocar mais ou menos no ângulo que eu queira, que fique algum efeito de escorrido também, então você tem que ter essa destreza aí, e você vai passando aqui, eu não estou com nenhum tipo de solvente no algodão, eu estou passando algodão sem solvente, então aqui eu vou tirar o excesso, no sentido que eu queira algum efeito de escorrido também, porque ele já fica um sombreado diferente na peça, como vocês estão vendo aí, mas já é possível ver como fica muito bom o acabamento. aqui eu posso fazer para trás, que é no movimento do ar também, então tem essa tensão aí de fazer os movimentos no sentido do ar também, você pode fazer para baixo e para trás, nunca para frente, porque raramente uma sujeira ela vai ficar no sentido frontal, como a aeronave está sempre em grande velocidade para frente, então a gente usa aqui o cotonete ou para trás ou para baixo, então a gente quer simular o que? Queremos simular que a sujeira ou a fuligem ou o pó escorreu para trás com a condensação ou ele escorreu para baixo na hora que a aeronave ficou estacionada, enfim, com alguma manutenção que tenha sofrido algum vazamento de óleo, alguma coisa assim, ou alguma sujeira, alguma poeira mesmo que acaba escorrendo aí na nossa aeronave. podem ver como vai ficando, aí aqui os excessos, vamos trocar o lado do cotonete, sempre tem que ir trocando, tá pessoal? Aqui ele suja, fácil, e esses weighting aqui, como eles são base óleo, acaba que ela não seca tão fácil, ela fica escorrendo o tempo todo, então você tem que ir alternando aqui o lado do cotonete para garantir que o efeito fique bem feitinho, tá? Então aqui, sempre lembrando, para baixo ou para trás, tá? Nunca faça para frente, porque daí vai ficar um efeito totalmente sem lógica, que a aeronave repetindo ela não anda de ré, né? Tirando o Sukhoi e algumas manobras malucas, tá galera? Brincadeiras à parte. Algumas coisas tem que ser observadas, não é preciosíssimo exagerar, mas meu objetivo aqui para vocês é trazer o máximo de performance, então eu tenho que trazer para vocês da forma correta, tá? Um pouquinho chato, mas é assim mesmo, ó. Então vocês estão vendo, acompanhando aí ao vivo, eu fiz questão de não acelerar essa parte, para que vocês possam ver como que vai ficando. Você pode aqui alternar o efeito, ó. Tá vendo que ficou um pouco escorrido? Então você pode deixar assim, ou você pode simplesmente gastar um pouco mais passando. Quanto mais você passa o algodão, mais o efeito vai enfraquecendo. Então não tenha medo de deixar o efeito de um pouquinho escorrido, porque fica legal. Então aqui ó, ficou um pouquinho demais, tá ruim de tirar para baixo? Vem para trás, não para frente, vem para trás. Sempre cuidando o ângulo de voo da aeronave. Então aqui é para trás, ó. Fica mais difícil de tirar para frente, porque tem um suporte ali. Então vamos para trás e a gente tira para trás. Ó, sujou o algodão, substitui, traz outro, deixa eu pegar aqui e vai fazendo. Agora aqui, tirando aqui. Aqui é um outro lugarzinho enjoado. Você pode girar também o algodão, ó. Nesses locais de mais difícil acesso, você pode girar e puxar para trás, para baixo e para trás. Para baixo e para trás. Aonde você achar que ficou um pouco de excesso e queira tirar depois, você pode vir com a própria água-ras. E ela vai retirar. Água-ras ou até o EcoSolve. Tá? Aí você pode dar uma... Se não quiser usar o thinner específico, porque o thinner específico é um pouco mais difícil de estar à disposição. Por isso que eu digo, quando tem esse tipo de material, aproveite, né? É aquilo que eu digo. Nem sempre a importadora consegue trazer coisa tão legal assim para nos auxiliar. Então quando vem, não custa dar um apoio aí e adquirir essas ferramentas. Afinal, você acaba tendo um efeito muito legal. Vocês estão vendo aí? Fiz ao vivo aqui para vocês, sem edição. Ainda tem alguns pontinhos para retirar algum excesso que fica. Tá? Vamos aqui retirar. Até agora não precisei usar nenhum tipo de solvente. Eu apliquei direto do pote e também retirei com algodão seco. Tá? Depois eu vou avaliar se eu achar que haver necessidade. Eu vou avaliar depois, para precisar tirar algum excesso ou não. Então algumas partes ainda não secaram 100%. Mas eu vou tirar aqui para vocês terem uma ideia de como vai ficando o efeito. Olha que legal. Preenche muito bem as linhas. Fica bem realista. Aqui, lembrando, sempre no sentido do voo. Onde fica mais difícil de fazer para baixo. No sentido do voo. Não vai nunca passar para frente. É sempre no sentido do voo. Tá vendo como vai saindo? E aqui, cada vez que eu passar, mais uma vez, duas vezes, três vezes, ele vai minimizando o efeito até... Zerar não vai zerar, porque de dentro da linha fica difícil tirar. Só se você usar muito solvente para tirar o efeito da parte frontal da linha ali. Da parte interna, né? Então ele vai ficar na linha de qualquer forma. O que você consegue enfraquecer é realmente na parte externa. Que você vai, quando vai raspando aqui, você vai retirando aquele excesso. Aquela parte mais... que ficou mais o líquido, né? Aí você consegue tirar com o algodão. Aqui é aquela história onde tem as pratezinhas mais difíceis. Dá uma cutucada, dá uma girada. Aí você improvisa como achar melhor. Aqui ele tem umas partes que são incrustadas, tá? Depois eu vou mostrar no F15 também. Mas eu quis fazer esse vídeo extra para vocês irem tendo uma ideia de como vai ficando esse efeito de washing. Tá bem legal. Vocês podem ver aí que tá ficando bem interessante. Depois eu vou, quem quiser também, acompanhar nosso Instagram, o Lex Sob Store Colecionáveis 1. Lá eu vou fazer umas fotos para vocês poderem ver como ficou esse efeito finalizado. E acompanhar depois também, eu já estou aqui com as armas, os mísseis do F15. Ainda não pintei, só estou fazendo o acabamento. E vocês vão poder estar acompanhando tudo, tanto pelo Instagram, quanto aqui pelo YouTube. Comenta aí o que você achou do efeito que ficou, né? Que está ficando, porque ele não está finalizado, mas aqui você já pode ter uma noção. Tá? Ainda não tirei 100% aqui. Tá? Mas aqui depois é só ir raspando, ó. Tá? Onde você vai raspando, ele vai tirando, ó. Tá vendo? Estou fazendo ao vivo aqui para vocês terem uma ideia. Para vocês acompanharem aí também, como é o trabalho aqui na bancada. Tá? Então acredito que tenha ficado legal. Eu aprovei. Não é porque nossa loja revende, mas eu aprovei. Esse Mr. Waitering da Mr. Hobby. Quem tiver interesse em adquirir, nossa loja tem a pronta entrega em três cores. No Grand Brown, no Stain Brown e no Black. Tá? É só entrar em contato e você tem o material à pronta entrega. Beleza? Consulta em nosso catálogo de produtos que fica na descrição. Temos aí bastante validade de itens para você. Antes, ainda dá tempo de receber para o Natal, caso alguém tenha interesse. Corre lá que dá tempo ainda de você ter aí o seu Natal garantido, cheio de itens legais para aproveitar. Beleza, galera? Meu muito obrigado a todos que estão acompanhando o canal. Não deixe de se inscrever em nosso canal. Quem está assistindo, tem muita gente assistindo. Então, peço aí que inscreva-se para apoiar aí o nosso projeto do canal. E também deixar o like no vídeo, que agrega bastante para nós. Valeu, grande abraço e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho